Como é que é? Pode fazer o negócio do dedão, como no conto de fadas. Não era um conto de fadas, era só uma musiquinha infantil. Ah, é? Aquela bobagem. Joãozinho Trombeta sentou na banqueta pra comer uma torta. Passou o dedão, tomou um sustão e disse ser bom é o que importa. Olha, uma marionete mágica. Sou um menino real, não tenho cordão de dinheiro. Obrigado, obrigado. Ele fez impressionante, eu sempre fui um menino. O Joãozinho Trombeta não tinha poderes mágicos. Ele era patético. O menino mimado do padeiro. O Joãozinho Trombeta morreu. Eu sou o Joãozão Trombeta.